Música Você que é calouro e ainda não fez a carteira da Biblioteca e do RU, fique atento às seguintes instruções. Basta acessar a página ufsm.br barra biblioteca e clicar no link Primeira Via. A seguir é preciso preencher um formulário. A carteira fica pronta no prazo de até 10 dias úteis a partir da solicitação. Para outras informações, entre em contato pelo 3220-8643. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campos.